anteriormente em perigos da alma a facilidade de acesso a esse material tem gerado consequências devastadoras para se ter uma ideia a pornografia tem os mesmos efeitos da cocaína no cérebro ela causa os mesmos danos que qualquer outra droga mortal episódio de hoje chocalho do diabo ouvir o choro incensante de uma criança às vezes é desesperador mas existe uma tática antiga e infalível para acessar esse incômodo o chocalho a criança fixa os olhos encantada com aquele movimento barulho as cores tudo chama a atenção dela quem nunca apelou para esse método porém o diabo também tem usado dessa estratégia para atrair a atenção de muitos nesse mundo ele sabe que uma das inclinações do ser humano são os olhos como foi a queda de adão e eva o mundo trabalha com as cores as luzes os holofotes tudo com o objetivo de atrair a atenção das pessoas muitos vão ao delírio com a pirotecnia de um show e são tomados de uma emoção que por fim não lhe mudará em nada quem nunca se decepcionou com uma roupa que na vitrine vestida no manequim rodeada de jogos de luzes parecia ser maravilhosa e quando levou para casa e vestiu não era nada daquilo que seus olhos visualizaram o brilho desse mundo é enganoso porque por trás dele carrega-se a verdadeira intenção do diabo que é desviar o ser humano do foco mais importante a salvação de sua alma nos dias de hoje são tantos os atrativos jogos séries redes sociais vídeos engraçados shows uma infinidade de conteúdos que gastam o nosso tempo o mal tem roubado a atenção das pessoas que acabam tirando os olhos do que de fato é mais importante estão tão hipnotizadas com os assuntos desse mundo que poucos se importam com a sua salvação e é isso que satanás deseja atrair a atenção para roubar-lhe o seu bem mais precioso essa é uma serpente chamada cascavel chifruda sua habilidade é se camuflar entre as areias do deserto deixando apenas visível um pedaço de sua cauda como isca para atrair a presa que lhe servirá de alimento não demora muito e um lagarto curioso aparece atraído pelo movimento do chocalho a cascavel chifruda ataca numa velocidade incrível não dando nenhuma chance da sua presa escapar o pecado vem disfarçado daquilo que a pessoa mais é atraída o diabo nunca irá se apresentar na figura de chifres cauda e um tridente na mão ele se mostra como algo sedutor e atraente mas quando atrai sua presa revela sua verdadeira face e intenção arrastar aquela alma para o inferno há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida mas ao final conduzem a morte só existe uma forma de não se deixar levar pela estratégia do mal ocupando seus pensamentos com as coisas de Deus e se esvaziando das coisas desse mundo o ser humano tem jogado fora o seu precioso tempo com as coisas que em nada acrescentam em suas vidas cuidado pois o chocalho do diabo já levou muitos as profundezas do abismo no último episódio o maior perigo da alma será revelado e o mais grave é que ele está dentro de você o final do abismo na sua vida o final do abismo no leito no lito no lito o final do abismo Legenda Adriana Zanotto